E agora a gente fala de uma brincadeira que pode ser perigosa, viu? Soltar pipas hoje em dia deixou de ser uma brincadeira inocente. As linhas cortantes ou concerol podem ser um risco para motociclistas e pedestres, mas também podem comprometer a rede de energia elétrica de um bairro todo, sabia? Só em janeiro deste ano, quase 200 ocorrências de linhas nos cabos de energia foram registradas na região de Rio Preto. A quantidade de linhas, restos de pipas e de rabiolas presas nos fios de energia impressiona. Isso em apenas um ponto deste bairro da região norte de Rio Preto. Só no mês de janeiro deste ano foram 188 desligamentos ocasionados pela utilização de pipas próximas à rede elétrica na área de abrangência da concessionária que administra o serviço na região de Rio Preto. Então é assim, ele é bastante significativo, porque uma interrupção de energia, ela ocasiona ali uma interrupção por um determinado tempo para todos aqueles clientes que são atendidos ali naquela região ou naquele setor de transformador ou naquela chave primária que foi ocasionado o defeito. E no mês das férias escolares, esse tipo de ocorrência aumenta bastante. Só nos primeiros 15 dias de julho, 17 apagões foram provocados por linhas com serol. Os dados são da Companhia Paulista de Força e Luz. Nos anos anteriores, a quantidade de acidentes também foi grande. Em 2015, ocorreram 231 desligamentos em janeiro e 471 em julho. No ano passado, foram 212 ocorrências em janeiro e 406 em julho. Os acidentes elétricos causados pelas pipas poderiam ser evitados se a população adotasse alguns cuidados. Um deles seria escolher locais abertos, longe da fiação para soltar pipas. Além do prejuízo que a empresa tem para fazer o reparo, existem também riscos para quem passar perto de um fio que foi cortado por uma linha com serol. Na hora que parte um cabo, que ele cai no chão, se a proteção não atuar de imediato, talvez pessoas que estiverem próximo e tocarem ali nesse cabo pode tomar uma descarga elétrica de 13.800 volts e que na grande maioria vem ser fatal. Em junho deste ano, uma mulher morreu depois de ser atingida por uma linha de serol. Andréia de Cássia Pereira, de 38 anos, passava de moto por uma rua do bairro Lealdade, região leste de Rio Preto, quando foi atingida no pescoço por uma linha com serol. Ela morreu depois de ficar 3 dias internada na UTI. Hoje a Guarda Municipal está fazendo ações em todos os bairros que têm grande incidência de linha com serol, essa prática. E a gente vai começar agora, a partir de agosto, uma ação nas escolas de conscientização, fazendo palestras com as crianças. E nesses locais que têm bastante incidência dessa prática, a gente também vai estar chamando as crianças, os pais e vai estar conscientizando. Preocupação que muitos moradores têm quando o assunto é pipa com linha de serol. Muito perigoso, muito perigoso. O motoqueiro aqui vem do serviço, a gente vem a pé fazer caminhada, muito perigoso. Quem tem mais de 18 anos e solta a pipa com serol pode responder pelo crime de expor a vida das pessoas a perigo. A pena vai de três meses a um ano de cadeia, mais multa. Em casos com menores utilizando o serol, os pais são responsabilizados.